A João Neves estreou-se ontem pela equipa principal do Benfica, mas afinal quem é que este jovem médio e a dias do regresso à competição, há muitas novidades para dar sobre o Benfica. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que a ordem do passado, o presente e o futuro de Equipe Canadá. O Benfica perdeu ontem com os espanhóis do Sevilha por 1-0 em jogo particular disputado no Estádio do Algarve. Uma partida que ficou decidida pelo gol de Rakitic. Apesar do mau resultado neste particular, houve um momento especial para um jovem da formação das águias. Aos 18 anos, João Neves teve a oportunidade para estrear na equipa principal do Benfica. Foi chamado nos últimos dias aos tênis da equipa principal e viu então Roger Schmidt optar pela sua estreia, no particular com o Sevilha no Algarve. O jovem médio já tinha estado no banco de suplentes no encontro contra o Estrela Amadora para a Taça da Liga, a 20 de Novembro e na segunda parte deste amigável com o Sevilha, ao minuto 78, Roger Schmidt lançou então João Neves para o lugar de David Neres. No final do jogo, o jovem jogador teve dois momentos bastante especiais, com um abraço do técnico a mão e outro junto à linha final do pai, Pedro Neves. Nesta temporada, o jovem João Neves conta com 921 minutos disputados, leva 9 jogos pela equipa B, 1 pela equipa SU-23 e 6 pelos juniors, sendo que fez parte da equipa que na temporada passada venceu a UF League. João Neves fez toda a sua formação pelo Benfica, sendo que está nas águias desde 2017 a 2018. Apesar da baixa estatura, é um jovem médio com agressividade sem bola, vai sempre fazer pressão sobre o adversário, algo que é bastante apreciado pelo treinador do Benfica, Roger Schmidt. É um jovem médio com muita qualidade de passe e uma grande visão de jogo. Além disso, é extremamente inteligente taticamente e bastante maduro. Mesmo jogando ontem encostado à linha direita, algo que não é a sua posição, conseguiu colocar quase sempre a bola jogável para o seu companheiro de equipa. E quem sabe se a estreia oficial pelas águias não está a ficar cada vez mais próxima. Numa altura em que se tem falado um elemento para o meio campo, João Neves pode aproveitar esse espaço e ganhar aqui algum crédito, uma vez que Paulo Bernardo até pode ser emprestado neste mercado de inverno. Por enquanto, João Neves tem estado a um bom nível nesta época e possui uma grande capacidade de decisão. É já internacional português pelas seleções mais jovens, contando com 4 jogos pelo sub-15 e 15 pelo sub-19, onde já fez 2 golos e é o atual capitão de equipa. Roger Schmidt não tem olhado para o Bahia, já houve aqui uma grande aposta em António Silva, e João Neves pode muito bem ser o próximo diamante do Seixal a ter oportunidade na equipa principal do Benfica. É continuar a trabalhar, porque talento já se percebeu que tem muito, portanto vamos lá ver quando é que vai ser a sua estreia oficial, mas tenho muita fé neste jogador. Parece-me ser aqui um jovem bastante talentoso. Vamos lá ver o que é que ele consegue fazer no que resta da temporada e esperemos então que tenha a sua oportunidade para se estrear pela equipa principal, mas desta vez de forma oficial. A derrota do Algarve trouxe alguma preocupação no sentido em que o brasileiro David Neres foi a opção de Roger Schmidt na segunda metade do encontro do Benfica frente ao Sevilha, mas acabou por ser substituído aos 77 minutos por precaução depois de apresentar algumas queixas. O jogador vai ser avaliado pelo departamento clínico dos encarnados nas próximas horas. A próxima partida do Benfica está marcada para sábado, dia 17 de dezembro, frente ao Moreirense. Numa data em que o extremo brasileiro pode ainda não estar recuperado desta pequena lesão, David Neres conta com 8 golos marcados e 8 assistências em 22 jogos pelo Benfica e tem sido um dos jogadores mais importantes de Roger Schmidt. Portanto, o técnico a mão pode estar obrigado a uma mudança no 11, que já deve ter aqui algumas ausências, se olharmos para aquele que é o 11 habitual do Benfica ao longo desta temporada. Mas nem tudo são más notícias para o Benfica. Quem já está de regresso aos treinos é um dos medialistas, Alexander Baah voltou a treinar-se no Seixal e já foi integrado nos trabalhos da equipa de Roger Schmidt. O lateral direitino marquês esteve ao serviço da seleção no Mundial do Catar, tendo sido utilizado pelo selecionador Kasper Hummend em dois jogos frente à França e à Austrália, num total de 56 minutos. Alexander Baah já poderá ser opção para o treinador alemão no jogo contra o Moreirense, no próximo sábado, no qual as águas estão obrigadas a ganhar para confirmar a passagem aos quares de final da Taça da Liga. Ausente as opções de Roger Schmidt devem continuar então António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos. Portugal acabou por ser eliminado, mas o trio de jogadores deve ter aqui alguns dias de descanso. E também os argentinos Otamendi e Enzo Fernandes, que ainda estão em prova no Catar. Entretanto, há aqui duas novidadesinhas de mercado. Rafael Guerreiro volta a ser apontado como possível a reforça do Benfica, mas para a próxima temporada. O Internacional Português está referenciado pelas águias e a estrutura benfiquista pode mesmo avançar para este alvo já no próximo mercado, caso Grimaldo não renove o contrato. O jogador português de 29 anos também está em final de contato com o Dortmund e deve deixar o clube germânico a custo zero. E aí o Benfica pode aproveitar para fechar o negócio com um jogador de provas dadas e que facilmente pude entrar no Onze das Águias. Apesar de haver outros clubes interessados, no passado o lateral esquerdo já reconheceu que tem um carinho especial pelo Benfica. Sempre fui adepto do Benfica e espero um dia poder jogar lá também, disse Rafael Guerreiro há seis anos numa entrevista publicada pelo Zero Zero. Eu pessoalmente gostava muito de continuar a contar com Grimaldo no Benfica, no entanto a renovação está muito, muito complicada. E no caso do Espanhol sair, é preciso ir ao mercado e encontrar aqui um jogador que possa ser uma mais-valia para o clube. E Rafael Guerreiro parece-me exatamente isso. Acaba por ser aqui um jogador com características bastante semelhantes às de Grimaldo. É bastante forte no ataque, também tem um bom remate fora da área. Seria aqui um jogador também bastante versátil, uma vez também pode jogar a médio-esquerdo, o que pode dar um maior número de soluções a nível estratégico por parte do Benfica. Acho que seria sem dúvida aqui um bom reforço para o Benfica em caso de Grimaldo sair. Além de Ezo Fernandes, quem ganhou também muita cotação no Mundial foi Gonçalo Ramos. Continua a ser até agora o único autor de um hat-trick nesta competição. O jovem avançado tem despertado o interesse de vários clubes, entre os quais conjuntos ingleses, principalmente o Manchester United e o Arsenal, mas de uma destas duas equipas está disposta a chegar perto da cláusula de rescisão fixada nos 120 milhões de euros. De acordo com o Manchester Evening News, Eric Tanhaga aprecia as qualidades do jogador. Pode vir assim a ocupar a vaga deixada em aberto por Cristiano Ronaldo? O técnico dos Red Devils já foi questionado pelo avançado do Benfica, mas não quis abrir o jogo na resposta. Não posso falar especificamente dos jogadores. Nunca farei tal coisa. Os jogadores têm contato e eu respeito isso. Se surgir uma oportunidade, faremos tudo para aproveitar, afirmou em declarações à imprensa. Contudo, o negócio no inverno será quase impossível. Isto de acordo com as palavras do presidente Rui Costa. O presidente do Benfica assegurou que nenhum jogador fundamental para Roger Schmidt será negociado no mercado de inverno. Temos um objetivo único, que é fazer uma época ganhadora e, como tal, o que posso garantir é que em janeiro, a menos que seja pela cláusula, não irá sair nenhum jogador que neste momento seja fundamental para o plantel, disse Rui Costa em entrevista à BTV. Assim sendo apenas como a proposta de perder a cabeça é que o Gonçalo Ramos vai sair no mercado de inverno. Além da boa performance que fez no Mundial, o jovem avançado está a fazer uma grande época pelo Benfica, com 14 golos marcados e 3 assistências feitas em 21 jogos disputados. O objetivo por parte das águias passa mesmo pela renovação de contato com este jovem jogador, de forma a aumentar-lhe o ordenado, mas também a aumentar a cláusula de decisão para que a estrutura benficista se consiga precaver para o futuro. Amiga, se sejas novo aqui no canal ou ainda não o tenhas feito, é muito importante contar com o teu apoio. Subscreve o 5 Minutos à Benfica. Estamos a tentar chegar aos 65 mil subscritores em 2023, completarem o Cheio da Luz e deixa também na caixa de comentários qual é a tua opinião. Achas que João Neves vai estrear pela equipa principal do Benfica de forma oficial nesta temporada e acreditas que Rafael Guerreiro seria uma boa solução para a lateral esquerda das águias? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Mais uma goleada no futebol funino. O Benfica semeu e venceu o Valadajo Gaia por 5-0 em encontro da nona jornada do Campeonato Nacional de Futebol Funino. O Valadajo Gaia ainda conseguiu dificultar um pouco a vida das encarnadas nos primeiros 25 minutos, mas quando a equipa de Flipa Patão acelerou, as dificuldades desapareceram. Jéssica Silva foi a figura deste jogo ao apontar um hat-trick no dia em que completou 28 anos, ao marcar aos 34, 37 e 65 minutos. Na Ecol fez o quarto gol de grande malidade aos 68 e Catarina Amado fechou o resultado aos 84. Desta feita, as encarnadas mantêm o registro perfeito no campeonato, com 27 pontos conquistados, ou seja, 9 vitórias em 9 encontros. Com o empate do Sporting Braga 1-1 na casa do Damaense, o Clube da Luz dilatou para 8 pontos, a vantagem para o segundo classificado. Já no Futsal, o Benfica venceu o Elétrico por 4-2 numa partida referente à 11ª jornada do Campeonato Nacional de Futsal, realizada no pavilhão Gino Desportivo de Ponto Sor. A formação de Pupis não tardou a inaugurar o marcador pelos pés de Gonçalo Sobral aos 6 minutos, com o X-Scala aos 17 a aumentar a vantagem antes do intervalo. Na segunda metade, o Elétrico ainda conseguiu reduzir à passagem dos 30 minutos, quando Daniel Airoso, de grande qualidade, marcou para a equipa da casa. Mas os encarnados mantiveram a superioridade e mesmo com a equipa da casa em cortar a vantagem, o Clube da Luz não tirou o pé do acelerador, com o Arturo aos 34 e Rocha aos 38 a marcar pelo Benfica. O melhor que o Elétrico conseguiu fazer foi reduzir através de Célio Cocco aos 39. A formação encarnada soma agora 29 pontos contra os 26 do Sporting Braga e Sporting, que garantiram igualmente triunfos e respectivos compromissos desta ronda e estão na segunda e terceira posição, respectivamente. Qualificação histórica. Em anos de treino nas competições europeias, a equipa feminina dando bola do Benfica confirmou a qualificação para os oitavos de final da EGF European Cup, com um novo triunfo sobre o Borac da Bosnia-Hergovina por 50-24 no Pavilhão da Luz. A formação orientada por João Florencio, que há uma semana na primeira mão já tinha vencido por 34-22 em casa do Borac, atingiu o intervalo com 15 golos de vantagem, 26-11, diferença que aumentou na segunda parte e que lhe permitiu triunfar por 50-24. Mariana Costa, Constança Sequeira e Aliana Malkova, todas com 7 golos marcados, foram os jogadores do Benfica, em destaque na finalização nesta grande vitória europeia. Já no basquetebol, vitória no clássico, o Benfica venceu o Porto por 97-93 e garantiu o acesso aos quais final da Taça de Portugal num clássico intenso e muito bem disputado no Pavilhão da Luz. Depois dos Dragões terem ido para o intervalo na frente por 5 pontos, 45-50, as águas responderam no segundo tempo, especialmente no último e derradeiro quarto. A maior experiência do campeão nacional na reta final da partida fez a diferença num clássico domínio alternado. Com 24 pontos, Aaron Bossert foi o melhor marcador das águias e esta acaba por ser a segunda vitória do Benfica em dois jogos contra o Porto na temporada 22-23. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal acaso ainda não o tenhas feito e deixa na caixa de comentários este é o Jovem Estrela. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos à Benfica. Saudações, os benfiquistas.